Bem, olá! Nós vamos fazer os favoritos de julho, onde vamos vos mostrar e falar das nossas coisas favoritas que fizemos, compramos, ouvimos, durante esse mês. Fiquem connosco! Então, no mês de julho nós fomos à Estera e depois fomos ao Porto Santo. Sem dúvida que foi uma das nossas viagens favoritas, porque o Porto Santo é sempre muito bom em pedir, é comprar as muito lindas, excelentes para tirar fotos, para fazer vídeos, etc. A Estera foi fixe, porque foi a primeira vez que ele veio comigo e acho que ele gostou. Foi a primeira vez que ele foi lá, por isso, foi fixe. Foi algo diferente. E então, as coisas que nós comprámos na Estera, da parte dele, foi uma t-shirt. Mãe da cabra. Uma t-shirt. Uma t-shirt. E sabe por aqui se fala? Mais uma t-shirt-seira. Pessoa a fazer é ser ouno? Foi tudo cheio de umxi? Da minha parte. Ah, espera ! Mas lá compramos comida. Ah, sim! Fomos a Mexicano, nunca tínhamos ido, e depois comemos tipo, os doces tradicionais. Mais adicionais, tipo horrices e como era, onde é que ele tinha alvo e queques, e queques, e queques, sim, eram muito bons, também aderrei. Na minha parte, sempre que eu vou lá, eu acabo sempre por comprar coisas em crochê, porque é muito difícil de se encontrar à venda, especialmente aqui na ilha. E encontrei uma loja que abriu este ano, acho foi, porque há dois anos atrás, quando eu fui, ainda não existia, por isso foi há pouco tempo. E fiquei feliz, porque encontrei muitas coisas que eu queria e que não estava à espera de encontrar. E então, o facto bem que eu comprei lá em crochê foi este, assim. A parte baixa, esta parte atrás. Além disso, na mesma loja, encontrei este vestido em crochê. E como podem ver, ele é amarelo, em crochê. E tem um pormenor, muito fixe, que é tipo uma espécie de conchinhas. Ele tem conchinhas à volta e achei super giro. Para além disso, ele é cintado na cintura. O que eu não estava à espera de um vestido de crochê ser cintado na cintura, mas foi fixe. Para além disso, quando fui comprar a prenda de aniversário da minha mãe, ele ofereceu-me este color. O que é essa cara lá ofenda? Depois, acabámos de ir para o Porto Sainz. E antes de ir... Ah, espera! Falta uma coisa de edição. Falta. Ah! Eu estava em Lisboa e não tinha nenhum tripeio apetético para levar, só que já não havia espaço. Então depois tivemos que comprar um. E foi este. Foi um bom achado. Já. Foi... Foi fixe. Porque lá não há nenhuma loja de tecnologia. Então ter encontrado um papel lá foi muito fixe. Até tem nível e tudo. E a parte que eu gosto mais é que tem esta parte e depois é adaptável. Isto fica sempre para a máquina e depois é adaptável, dependendo dos acessórios. Antes de irmos para o Porto Sainz, eu precisava mesmo das calções. De ganhar-te, desse conteúdo. Com certeza que já viram muitas fotos. Com eles? Não. É. É embaixo. Eles são de cintura subida. E são de Super Gigi. Então, depois no Porto Sainz, nas primeiras voltas que fizemos, tivemos a ver uma loja de desporto. O André conseguiu uns tênis Super Gigi. O problema é que eles estragaram a seguir. Não faz mal. Porque a seguir a mãe dela regeu. Eu estava em desfiz entre dois pares de tênis e acabei por comprar os dois porque são meninos. E depois eu vou mostrar como é que são. Porque neste momento eu não os sei comigo. O Porto Santo acho que está tudo. Ah, comida. Ah, comida. Foi a pizza. Sem dúvida. Qual pizza? Ah, foi pizza. Comemos muita pizza. Ah, outra coisa que nós descobrimos no Porto Santo. Nós ficamos viciados num jogo. É no jogo de crianças. Que é Paper.io. Sem dúvida que é um dos favoritos. Sim. Então temos o Dr. Kiwi. Dr. Kiwi. Claro. Mas acorde aí para baixo. Não esquece que é os 50%. Qual é que ele é? O objetivo do jogo é... É que ele tem um mapa. O objetivo é conseguir ter a maior área do mapa que seja a nossa. Não é. O problema é que os outros estão sempre a comer. Ah, e tipo tem vários jogadores e tipo eles conseguem matar. E tem que matar. É isso. Nós vimos um filme que eu acho que estou no Porto Santo também. Ah, Superwoman. Ah, Wonder Woman. Wonder Woman. Yeah. Um dos meus favoritos a nível de filmes de julho foi o filme do Wonder Woman que vimos no Porto Santo. E o Baywatch que vimos. Ah, já vimos cá. Mas também vimos outros. Vimos o Ghost in the Shell. Também foi fixe. Essa é daquele que é a roupa do mundo. Ah, sim. Mais ou menos. Ah, essa foi foi fixe. É uma história engraçada. Depois voltamos para a Madeira e... Começámos a ver uma série. Riverdale. Muito fixe. Tem o Ghost Bros. É muito fixe. Já não vi há muito tempo a aparecer em séries ou o que fosse. E fiquei mesmo muito feliz. Foi mesmo muito fixe. Tem muito drama. Suspensa. E sem dúvida que adorei. Eu não sou muito desse tipo de coisas, mas adorei mesmo. E acho que ele também. E ele inicialmente não estava muito curioso em relação a essa série. E depois acabou por gostar mesmo. Tal como eu no início também não estava a gostar da série que ele estava a mostrar. E agora adoro a série. E agora não sei o nome. Shadowhunters. Shadowhunters. Houve aqui dias de chuva. Noveiro. Temos assim shows que não dá para fazer nada. Então vamos aos saldos. Ou vamos ao cinema. Pronto. Enfieiamos-nos num shopping. E então que ele acabou por comprar. Foi a... Corte Fiel. A Corte Fiel. E comprou umas calças super giras do Pedro de Alierro. Neste tom de ganga. O outro tom. Não é aquele tom tradicional de ganga escuro. É um mais clarinho. Mas lá com tudo. E o outro. Acho que ele aceita muito claro. So sleek. O outro tom. Nós estávamos a passear na Blender. E encontrei este setier. Esta camisa que eu encontrei não estava na night. Só vi mesmo na loja. E depois de fevereiro estava nos saldos. Ou seja, acho que nem chegou a estar como nova coleção. Entrou logo nos saldos. Então esta camisa. Com catos. Melancias. Maçãs. Tem um pouco tudo do que eu gosto. E é verde. Por acaso não é uma cor que eu esteja sempre a usar. Mas eu não tenho muita culpa verde. E adorei mesmo. Eu tinha visto este vestido em ganga. Só que não havia o M. Em ganga. Tem o... Qual é o nome disso? Cabeçã. Tem o cabeçã. Se é assim que se diz. E achei super clássico. Super giro. E dá com tudo. No inverno. Ou no outono. Ou até mesmo na primavera. Porque cá faz frio. Às vezes na primavera. É estranho. Mas sim. Ou então mesmo no verão. À noite. E ele é cintado. E... É tudo com botãozinhos de cima a baixo. E eu achei-se super giro. Veja. Um contrato para hoje. Este eu tenho. Que é... Também uma coleção colorrosa. Mas... Este é Bordeaux. Com umas flores. Com conchinhas. Cinza com conchinhas. Adorei mesmo. Ontem. Então nós estávamos a passear no fachal. Ele foi mostrar umas lágrimas que eu não conhecia. E eu mostrei-lhe umas. Umas que ele não conhecia. E... Ele quando entrou. Entrou porque é que ele é multi-marcas. E... Muitas das marcas ele não sabia que haviam cá à venda. E eu também depois descobri lojas. E aí só tinha esta marca. Não havia cá à venda. Pois. Ele não sabia que havia cá à venda. Claro, cá à venda. O problema para mim. Ou seja, para as mulheres. É que não há muita variedade. É verdade. Mas não há roupa interior para mulheres. Tanto aqui como... Mas aqui provavelmente o que havia não era grande flor. Sim. Eram flores recentes. Mas... Sobre havia. Para mulheres não. Não. HALF FLOREN. HALF FLOREN. Alas não conheciam a loja. Pois eu não sabia que vendiam HALF FLOREN. Aqui. Aqui na ilha. Mas para mulheres. A Corte Fiel é tipo revendedora. Sim. Mas existe uma loja mesmo da HALF FLOREN. Este Ninho faz coleção de moedas. E este mês... Desde que eu arranjei este mês. Eu vou mostrar as minhas favoritas. Ou a minha favorita. Todas as moedas... Estas moedas são cumulativas. Não é? Portanto, isto tem algo de significado. Só que eu não sei que todas. Ah, isto é qualquer coisa de Timur. Ah, é verdade. Favoritos deste mês. Favoritos deste mês. Eu fiz anos. Ya, tu fizeste anos. Eu fiz anos. E adorei este ano. Porque consegui juntar a minha família. Não foi toda. Faltava a de Lisboa e a de Lisboa. Mas pelo menos a que eu tinha cá. Eu juntei toda. E consegui levá-la para o Santo. E então fizemos edificios. Ou seja... Já não convivia assim que a minha família é muito sonho. Porque hoje em dia as pessoas são muito addicted com os telemóveis ou redes sociais. Coisas assim. E não dão atenção as outras pessoas. E depois acabam de mandar mensagens umas às outras. Lado a lado, às vezes. E é tão ridículo. E tipo, não convivem. E eu adorei para que jogámos para o Badminton. Jogámos às cartas. Houve muita comida. Adorei. É verdade. Favoritos deste mês. Adorei o meu bolo aniversário. Só acho que não terei nenhuma foto especificada. Mas era tipo, horreio. Kinder Bueno. E... Tinha Nutella também. Nutella sim. Um dia eu tinha Nutella crocante. Adorei. Esse bolo tinha... Eu não sei. Aqueles doces tipo, todos conhecidos. Tipo, Quilher Bueno tinha tudo. Era uma mistura não só. Era excelente. Tanto que nunca... Aliás. Sobra sempre bolo. E as pessoas até queriam repetir. E não havia. O problema é que... Acho que o único fail que houve nesse dia foi me ajudar a ver faca. Que é a ser essa faca. E eu tive que andar a cortar com uma quilher. Eu adorei a praia da calheta. Do porcento. Do porcento. Ya. Estava... No ano passado. Nós fomos há 2 anos. Estava... Bom. Aliás. Há 4 anos atrás a praia estava espetacular. Depois há 3 anos atrás já estava a ficar como pedras. Cheito pedras. E... No ano passado estava só pedras. Tipo pedras, pedras, pedras. Já nem se via aliviá-lo praticamente. E este ano, de nada, nós fomos sem expectativas nenhuma. E aquilo estava... Aliviá-lo. E tinha uma piscina natural. Ya. Ya. Este é um dos favoritos. Tinha uma piscina natural que eu nunca tinha visto lá. Nunca tinha. É verdade. Favoritos. Eu vi uma raia pela primeira vez. Este também é o meu favorito. Não, não. Eu vou explicar as coisas. Você já nem te lembrou, mas já explica. Não. Já tinha visto uma raia no... 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 Eu nunca vi-te na costa. No... Mas nunca, quando eles pescam. Eles pescam, mas são pequeninas, muito pequenas. Não, por acaso... Eu já tinha visto, mas tem sempre um vidro à frente e eu consegui decorar e ainda acima consegui ficar com recordação a parte da lâmina que eles têm no rodo. Na cauda? E o que é que a lâmina que eu sei na cauda? O que aconteceu? Um senhor estrangeiro está a fazer a volta ao mundo de barco e ele estava lá no Porto Santos e depois arranjou licenças e não sei o que é para poder pescar e ele pescou uma raia enorme, mas muito bem grande. Esses pessoas não sabem falar inglês. O senhor é francês, mas aqui ninguém sabia falar inglês e então o senhor precisava de ajuda porque o herpão ficou preso e outras coisas. E a raia é um animal que tomava um imenso tempo a morrer. Então nós tivemos que ajudá-lo porque ninguém sabia falar. Nós tínhamos que traduzir porque havia um senhor que sabia como é que se matava. Outro sabia, não é matar, como é que a acalmávamos. Porque no objetivo não era matá-la logo. Tanto que nós não sabíamos que tinha uma lâmina, nada disso. Aliás, eu sabia que havia uma lâmina porque a minha mãe sempre disse para ter cuidado com a cauda das raias, porque são perigosas nesse sentido. Mas nunca tinha de cauda nenhuma e inicialmente nós pensávamos que o senhor tinha feito aquilo. Em autodefesa. Em autodefesa. Sim, que não tinha sido perpetuado. Mas depois, mais tarde então, o senhor estava lá. Ele tinha um barco, mas ele estava na caneta. Por isso que ele é de uma ponta à outra da ilha. E então ele logo foi uma acelera, uma scooter pequenina. E ele não tinha espaço para levar a rai. Então nós pegámos no carro e fomos com ele. Fomos a juntá-lo a transportar. E então depois nós fomos falando e... Ele está lá, está a fazer uma volta ao mundo. E acaba em dezembro. Ele estava em junho. Em julho. Foi quando nós fomos ao portanto. Ele estava lá, depois vinha cá a Madeira e depois ia continuar pela Europa. E... Tanto que ele perguntou-nos se queríamos um barco da raia. Já, se queríamos. Já, como a raia era mesmo muito grande. É por um lado eu queria provar. Mas nós não sabíamos como é que fazíamos. Mas eu comprei uma mala da Cavalinho. Uma mochila. Nunca, 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 nunca pensei em comprar uma mochila da Cavalinho. Ou qualquer coisa dessa marca. Porque essa marca não é algo que me... Chama a atenção. Chama a atenção. Ou que eu gosto muito. E aquela mochila por acaso é super gira. E... Entre aspas. Sim. Eu adorei. E... Para além disso tem imensos fãs e vários compartimentos. Onde eu posso guardar minhas variadas coisas. Entre aspas. Membro do dia a dia. E dá-me esse jeito. Porque eu nunca tenho um sítio específico na Malta por auriculares. Entre aspas. Entretanto também. Para além deste coração pequeno em Dourado. A minha maior, por exemplo, é igual. Mas em... Prateado. Prateado. Adoro estes corações de Viena. Tanto o Dourado como o Prateado. Porque tem... Uma perla. O que faz... Ele diferente. Não tão vulgar. Nós começámos a fazer os vlogs de verão. Mas entretanto... Ficámos um tanto parados. Porquê? Porque estamos a aproveitar também um pouco sem câmeras. Só um com o outro. E... Com a nossa família. E... Então acho que... Só quando começámos a fazer as levadas. Ou passeios assim mais. É que vamos nos mostrar. E fazer vídeos sobre isso. Ou então... Nós decidimos que ao invés de estarmos a filmar um vídeo por dia. Depois também ficávamos sem conduzir. E depois era imenso trabalho. E nós estamos de férias. Nós decidimos que vamos começar a fazer weekly vlogs. Em vez de nós fazermos vídeo de todos os dias. Mostramos no geral. Ou o mais importante que fizemos nesta semana. Da nossa semana. Ia. Acho que é mais fácil. E assim... Conseguimos cumprir mesmo com os horários. Porque às vezes... Nós chegávamos muito tarde a casa. Ou então... Por exemplo no Porto Santo. E nem sério. Nós não tínhamos internet. E então tínhamos de estar sempre. Sempre. A contar com os horários dos cafés. Ou... A tentar consumir alguma coisa no café. Para poder apanhar a internet. Ou arranjar a mesa certa. Ou que tivesse uma ficha. Pelo conseguir ligar o computador. E é... Ou ter espírito. Exatamente. Então... Não foi muito fácil para nós cumprir os horários. E com as edições. Porque também... Por um lado queríamos aproveitar as nossas... As nossas férias. E os nossos dias. Então entretes por hoje. E vemos-nos a princípio... Domingo. Domingo. Segunda. Ainda vamos tirar as datas. Depois nós metemos na história... No Insta Story. Insta... Insta Story. Quando é que publicamos os vídeos. Fiquem atentos em relação a isso. Uma Instagram... Os Instagrams vão estar em baixo. Ou talvez por aqui. Por isso estejam atentos ao Insta Story. Deve estar lá. E vemo-nos no próximo vlog. Sim. A próxima vez vai ser no weekly vlog. Ok. Então vemo-nos no próximo weekly vlog. E a primeira. Tchau. Tchau.